Música Agora o crente vem pro culto, ele traz o celular pro Fio assistir galinha pintadinha Parece incrível, põe a criança no colo, liga a galinha pintadinha Aí quando a criança cresce e desvia, não sei porque ele desviou, porque você não ensinou a palavra pra ele É só por causa, aí ele não desviou porque o pastor, não, e a galinha pintadinha do celular, não conta? O jibizinho, o carrinho que você põe pra ficar empurrando na hora do culto, não conta? Por isso que é priorizar tempo pra todas as coisas, galinha pintadinha na televisão da sua casa Carrinho no parquinho, é que você não leva seu filho no parque né, você não tem tempo Não, como que eu vou tirar um domingo e levar meu filho no parque pra brincar de carrinho? Então eu vou deixar ele brincar no culto da família no domingo, na hora do culto Tem que ter um tempo pra todas as coisas E eu tô preocupada Bastante É encontro de casais Eu tô numa febre, gente, com uma gripe Mas não tô descontando ninguém não, tô pregando a palavra Da febre e a gripe não me incomoda não Daquela casa destruída Aquele homem bêbado, alcoólatra Ele passa da casa pro terreiro É obrigatório Passar de frente a uma igreja evangélica Caminho Uma igreja viva Uma igreja que tá dando glória a Deus Uma igreja que tá dando aleluia Não, não Não é uma igreja que olha por nós É uma igreja que sabe buscar a presença de Deus Não, não, porque tem igreja que é só daquela hora por nós Ai eu preciso de uma bênção Começa a orar, não sabe nem agradecer a Deus por tudo que tem feito Já começa a dizer, sabe Deus, eu tô precisando Se Deus não souber o que você tá precisando Quem é que vai saber o que você tá precisando? Essa igreja dava glória a Deus e aleluia Numa época mais difícil que a minha casa tava vivendo O meu pai Ele olha pra minha mãe e ele diz assim Eu vou entrar nessa igreja evangélica Porque eu quero entender o que que passa na cabeça desses crentes Que no meio de tanta dificuldade Tá dando glória a Deus e aleluia Não, tem gente que não tá entendendo Você tá desempregado Você tá com a mãe com câncer Você tá com o pai internado Mas você ainda continua dando glória a Deus e aleluia Aquele homem rude Aquele homem rude Ele entra dentro da igreja Ouve a palavra Porque é importante você entrar na igreja pra ouvir a palavra Rinodece vende outro dia Na igreja você tem que ouvir a palavra Fica de pé esse casal bonito O senhor careca como eu Fica de pé o casal Reliviando Já temendo não Teve uma moça que falou assim Eu não vou no cu da senhora Porque eu tenho medo do senhor Estou feio assim Eu vejo Deus cuidando do que é seu Assim como eu falei do Jônatas Existem filhos e filhas Que nos traz alguns cuidados do nosso coração Dores Deus diz assim Diga a ela e a ele Eu estou entrando dentro da sua casa Deus não esquecendo o seu endereço Deus não esqueceu o seu endereço não Porque tem momentos que você ora e diz Deus eu não aguento mais ver essa sofrência Eu não aguento mais viver essas dores E Deus está dizendo Eu estou com os olhos focados da sua família Eu vejo Deus entrando e quebrando um coração endurecido de filhos E Deus diz assim Acalma tua alma Porque vocês foram roubados dentro da própria casa Mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo Eu estou dentro da sua casa E vou endireitar essa situação Diz o Senhor dos Exércitos Aleluia Seja para Jesus, aplaude forte Enquanto meu pai está ouvindo o culto A palavra que Deus libera para o meu pai é essa Eis que eu, o Senhor teu Deus Estou te preparando um lugar Sabe quem é meu pai? Bêbado Homem violento Pedia salário No jogo Ele entra na igreja Eis que eu, o Senhor teu Deus Sabe o que eu entendo aí? Que Deus Ele não ama o pecado Mas Ele ama o pecador Não crente Pode parar com esse negócio Você vai para o inferno Não, ei, não, ei Se você continuar assim Você vai ver o diabo vai te pegar Você não é dono do céu E nem do inferno Quem manda é Deus E quando Ele decide resgatar a vida de alguém Ele resgata Tem crente que pensa que é dono do inferno Porque parece que acha mais fácil mandar para o inferno do que mandar para o céu Eu passei vergonha Eu passei vergonha esses dias Esses dias Não foi? Não faz muitos dias Faz um mês e meio Eu comecei uma campanha Da família E da campanha da família Várias mães Que a mulher é mais sensível O homem é mais seguro O homem, a casa está caindo O homem fala Fica tranquilo Não é? Vai dar certo E o pior que dá Não, se o homem é homem de Deus Se o homem é homem de Deus Estou falando de homem de Deus Eu não estou falando de homem Qualquer um Estou falando de Deus O homem de Deus Quando o homem é a mulher de Deus Estou falando de casais Cristão mesmo Que serve a Deus Quando está passando prova A mulher chega e fala Bem do céu Agora isso aqui é o marido Olha para você e fala Fica tranquila Você fala Fica tranquila Porque agora a casa vai cair Fique em paz Não há de ver que dá certo A gente olha e fala Mas profeta esse negócio aqui Eu fiz essa brincadeira Só para falar com a senhora Achou que não ia dar certo Relibiou de si Reli de faia sou Tu olhou chorando E disse assim Olha Vai dar problema Não estou encontrando Um lugar maior Não vou conseguir acolher as pessoas Alguns disseram assim Ela nem vai vir Você vai passar vergonha E o seu coração começou a ficar frito Mas tu olhaste para ela E disse Meu amor Fica tranquila Porque vai dar tudo certo Deus está dizendo assim Decaia Halamandoshifassia A minha mão está com vocês Dakanda Halabashoube Anirfai Enquanto vocês estão fazendo a obra Deus está cuidando de projetos Ei homem É a primeira vez que eu te vejo Mas eu disse assim Diga aí que eu estou assinando esse papel Ah essa documentação Encerra esse mês Eu assino essa documentação Para que tu saiba Que eu sou Deus na tua vida Aleluia Aleluia Se é para Jesus Se é para Jesus tem glória Tem palmas Tem aleluia Se é para Jesus Tem festa Enquanto Meu pai Meu pai Ele chega em casa Eu vou precisar De um negócio chamado relógio Meu pai Meu pai chega em casa Apertou já da hora Meu pai chega em casa Ah não Ah não Está cedo ainda Deu uma olhada Para o seu irmão E disse assim Ah não Está cedo ainda Achei que estava tarde Avisa a Marília Que está fechado Aqui hoje Enquanto Meu pai recebe Essa palavra Ele chega em casa Ele chega transformado A segunda A terceira chave A primeira foi a salvação A segunda A liberdade A terceira A transformação Não Ah eu sou crente Mas não sou boba Se vier falar O pau vai quebrar Eu estou na cara Eu se precisar Eu vou não Então você não é transformado Vê uma indiretinha No face E já começa a querer Da diretona Não, não Quem encontra Jesus Ele é transforma Transformação Dói Mas é verdade Às vezes eu pego o celular Eu vejo umas indiretas Que eu sei que é para mim E eu começo a digitar Digitar, digitar, digitar O Espírito Santo fala Apaga, apaga Eu falo Eu apago na força Mas que eu quero responder Eu quero Ou dizer que eu não quero Ou é só eu que passo por isso Já não aconteceu Que você escreveu o texto E Deus fala Apaga Apaga Tem que dar uma que não entendeu Falar sempre o que Deus quiser Tem Tem aquelas indiretas Que é para a gente Ah não Se a carapuça Serviu Usa Serviu Mas não quero usar Eu quero responder É Principalmente em época de festa Festa de ciclo de oração Eu creio que o inferno levanta Só pode ser Só pode ser Trabalhei com jovem Mas eu trabalhei com irmã Mas dá um espírito Nas irmãs As irmãs Vem Ó Você olha Todas usam bege E usam jeans Você fala Vamos fazer uniforme Saia jeans E camiseta bege Pronto Baixou o espírito Ninguém quer mais É uma tripulação Baixou o espírito Aí você tem que estar Aí você não pode Por nada do grupo Porque as irmãs Já se sentem ofendidas Você tem que Cuidado irmã Vigia É só uniforme Se faz uniforme Reclama Se põe só o sharp Reclama Se faz camiseta Reclama Não Quem aceitou Jesus Ele tem transformação Eu já tive uma pastora Que ela teve a ousadia De fazer uniforme Marrom de cetim Imagina eu No marrom de cetim Mas eu fui Mas eu fui Quando eu penso Chega a dar uma dor Na minha alma Eu falo Meu Deus Ela queria acabar comigo Mas eu fui Fui sorrindo Tirei foto Ela sabe agora Agora quando ela vê Eu pregando Ela fala Você não gostou Daquele uniforme Eu falo Eu odiei Mas agora Já faz uns 20 Agora tem menos Meu pai Chega em casa Chega com a Bíblia Na mão Aquele homem Bêbado Aquele homem Que é acostumado A bater na mulher Aquele homem Que é acostumado A mandar a mulher Ir longe Ir perto Aquele homem Aquele homem Que só vê defeito Naquela mulher Porque tem homem Que só vê defeito Não sabe ver qualidade Querido Quando alguém está ofendendo Muito você Ele está falando Dele mesmo É Quando a pessoa Começar muito Por defeito Em você Você não sabe fazer nada Você é relaxada Você é porca Ele está falando Dele mesmo Ele está falando Do reflexo Daquilo que ele é Porque quem Quem tem coração bom Não vai chamar De relaxado Vai falar Você pode melhorar Você está fazendo isso aí Desligado Ei Quantos filhos Estão com o coração Ferido Porque a mãe Joga a palavra Do jeito que dá Do jeito que dá Na cara do filho E da filha Ô querido Se você não amar O seu filho Quem é que vai amar? Se você não elogiar Não admirar O seu filho O traficante lá fora Está prontinho Para fazer isso É dolorido Né pastor? Porque as vezes O filho vem buscar Um Ah eu pulei Da campanha da família Eu estou olhando Pela família E as mães Vim falar para mim Ó meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho E a mulher de Deus Que sou eu Que estou pregando aqui Eu dizia assim Deus vai libertar Seu filho Deus vai fazer Um milagre Extraordinário Sabe aonde? Na vida Do seu filho Eu dizia Mas quando eu chegava Estou orando Orando para a família Ele falou Você não sabe amar Nem a sua Se você não sabe Amar nem a sua Família Como você quer Orar para a família Dos outros Se você não sabe Dar um abraço Do seu filho Na sua mãe Do seu pai No seu cunhado Na sua sogra Como você quer Orar para a família Dos outros Tem que começar Primeiro pela sua Família Eu fiquei com vergonha De Deus Eu falei Deixa eu começar A abençoar o Jonathan Comecei a abençoar O Jonathan chegava Chegava bêbado Cheirando A cerveja dele lá Eu falava Ô filho Você não quer tomar um café? Você não quer chupar uma bala? Vai tomar um banho filho Aí Eu sei de algumas coisas Que ele gosta Por exemplo Ele gosta de sufrer Ele gosta de água com gás Como eu gosto Água tônica Aí eu falava para ele Vai lá Toma um banho Aí eu ia com água tônica Bem gelada Dava para ele Hoje meu filho Já não chega alcoolizado Em casa Ah pastora Ele parou de beber? Eu acho que não Não estou acompanhando A vida dele Mas o que eu sei É que ele não Chega mais alcoolizado Dentro da minha casa Hoje nós sentamos De domingo Na mesa Para almoçar junto Não Eu parei De dar o inferno Para ele Trouxe Deus Para dentro Da minha O meu pai Ele apanha Da minha mãe Quando ele Tem um encontro Com Deus A minha mãe Pega uma bíblia A bíblia que ele ganha Colou Pega E olha Dá na cara dele E fala Todo palavrão Que tem gente Que está ainda Tentando decifrar O que minha mãe Estava querendo falar E ela disse assim Olha um homem bêbado Um homem rude Que chega dentro de casa E diz Agora eu entreguei Minha vida Para Jesus Aquela mulher Fica irada Não Porque a mulher irada É terrível A mulher irada Ela não sabe Segurar a língua Ela não tem domínio Ei querido Você precisa ter domínio Você precisa aprender A fechar a sua boca Quando você vê Que você quer falar demais Põe água e segura Não, não Porque quando você Começa a falar demais Você perde a razão Você sai Envergonhado Quantas guerras Que você poderia Ter vencido Mas porque você Abriu essa boca De jacaré Sua Ficou que você Que é encrenqueira Da causa Ficasse com a boca Fechada É Tem hora que a gente Já tem razão A gente não Precisa provar Deus é justiça Ei Eu fui Pastora Presidente Fui traída Que nem gente grande Devia sair Escrito assim Pastora Presidente Boi De tanto chifre Que eu tive Devia ser Escrito assim É Eu vim De uma família Destruída Encontrei com Cristo Casei com o pastor Achei que ia ser honrada Fui envergonhada Até não querer mais Envergonhada Traída Todo mundo sabia Que eu era Chifruda E eu lá na frente Da igreja Pregando As mesmas Crentes Irmãs Que sapateavam E profetizavam Dormia na minha cama Com ele Esse evangelho Ninguém prega Não porque Esse evangelho Dá vergonha Esse evangelho A gente quer deixar Por debaixo do pano Mas esse evangelho Precisa ser mostrado Para nós criar Vergonha na cara E começar a ter caráter Para nós começar A ter temor Ah se Deus Começar a abrir Boca de homem De mulher Para falar a verdade A partir que começar A falar a verdade Vai aparecer crente Que vai falar Ali eu não mexo Porque eu sei Que vai sair A verdade Chegavam para mim Pastora Ai pastora linda Ai agora essa bolsa Para você ter vestido Dormindo com ele Dormindo com ele E eu Alice no país Da maravilha Você tem mágoa pastora? Não Foi livramento Foi Graças a Deus Que ele pegou A minha amiga Minha amiga Ai eu falo com orgulho Se eu pudesse Eu dava um troféu Para ela É que eu não tenho Graças a Deus Que ele pegou A minha amiga E foi embora com ela Eu agradeço Cada vez Que eles tiraram foto E escreveram Aceita que dói menos Porque olha Tá doendo tão pouco Porque se eu estivesse Com ele hoje Eu não tava aqui Em Marília Pregando e dizendo Que Deus salva Que Deus cura Que Deus transforma Que Deus quebre as correntes Que Deus é Que Ah Eu só posso agradecer Pelo que foi feito Eu nunca pensei Mas que eu vou fazer Um cu dessa De graça Não Não chore Quem Deus tirou Da sua vida E também Não traga Pra pé De quem Deus Já tirou Deixa que vá Porque o que ele tem É melhor Do que o que você pode Imaginar Dói Não Não foi fácil Não Não foi Doeu Eu chorei Tomei antidepressivo Fiz campanha Não Eu falo Que eu quero fazer Um culto E a pastora Que quiser abraçar Isso comigo Pode me chamar Eu quero fazer um culto Pra viúva Solteira Acima dos 35 anos E divorciada Nós precisamos Ouvir umas verdades Não Ah Eu não vou viajar Porque eu vou viajar Com quem? Com você mesma Não Porque se você Não souber Fazer companhia Pra você Ai Eu queria tanto Ir no restaurante Domingo almoçar Mas não tem pra ir Com ninguém Tem que ser duas bocas Vai só você Filha Você arruma e vai Esses dias Eu me peguei Esses dias Eu dei até a risada Eu mesmo caí na risada De mim mesmo Saí atrasado Eu tinha Eu tinha que estar Em Osasco Eu cheguei no horário Eu tinha que estar Em Osasco Às 10 horas da manhã Eu coloquei Um certo tempo No cronograma Da viagem E aí despertou O relógio Eu naquela correria Troquei de roubo E tal Quando eu fui ver Eu chegaria Se eu saísse Aquele horário Eu chegaria Em Osasco Umas 9 e 20 9 e 10 Eu falei Não Vou ficar lá Na porta da igreja Vou abrir a igreja Liguei o carro Parei de uma padaria 12 reais Um pão na chapa E um café com leite Eu sentada Na padaria Tomando meu café Da manhã A conta de luz Em cima do criado mudo Falando Eu estou esperando você E eu Falei Sozinha Sabe por quê? Porque eu aprendi Fazer companhia Para mim mesma Não Eu não preciso De ninguém Para mim almoçar Para mim tomar café Para mim ir no parque Para mim viajar Eu preciso aprender Fazer companhia Para mim Mesma Eu preciso amar A tal ponto Que a minha companhia Seja prazerosa Que eu me sinta bem Em estar comigo Ai vou na loja Vou comprar roupa Ninguém vai comigo Você primeiro vai Tender para comprar Mais ou menos Você vai levar os outros Para fazer inveja Vai sozinha Imagina Eu fiz cirurgia Perdi uns quilos Já achei Perdi Mas já estou achando Aí eu fiquei lá Uns dias Tirava a roupa Colocava Experimentava A vista Lava certo Colocava Com quem? Sozinha Você precisa aprender Fazer companhia Para você mesmo Eu arrumo Minha mesa Eu ponho Supra Meu prato Arroz Feijão Ovo E uma banana Minha companhia Se eu não agradar A mim Eu vou agradar A quem? Não, eu não estou falando Não, pode sair do Espírito Ai porque a gente tem que agradar a Deus Isso aí é fato Você já é cristão Você precisa pregar sobre isso Que você precisa agradar a Deus Que você precisa atrair a atenção dele Não Aí já é Primeiro ano Se você é crente É fato que você precisa agradar a Deus E como que se agrada a Deus? Amando o próximo Como a ti mesmo Mas como assim Passora Não adianta você fazer o bem Esse próximo Você não faz para você Que está mais próximo O mais próximo de você É você mesmo Primeiro você Você é prioridade Da sua vida O meu pai Quando a minha mãe bate nele Você pensa que o meu pai bate na minha mãe? Ele é acostumado a bater nela Ele é acostumado a cuspir na cara dela Ele é acostumado a chamar ela De nome terrível Ele está com a Bíblia Apanhando com a Bíblia A lágrima descendo Ele diz Eu tive um encontro com Deus E nada vai tirar eu da presença dele Ei Eu já quero liberar uma outra palavra profética Você está desviando Porque você não conhece Cristo Porque quem conhece Cristo Não desvia Não para Não Quem conhece Cristo Não desiste Ah pastor É porque eu cheguei lá Tiraram sarro de mim Ah pastor É porque eu não tenho roupa Não É porque você não conhece Cristo Quem conhece Não desvia não Tem gente que está desviando Por causa do Pai e Senhor Ai não der Pai e Senhor Para mim Eu não vou mais na igreja Não conheceu Cristo Não tem paz A paz que você tem É suficiente Eu só não aceito uma coisa Só uma coisa que eu não aceito Quando eu não era evangélica Quando eu não era cristã Pastor Por que você não fala crente Porque crente é até o diabo Ele crê Olha Ele crê que ele é até crime Tem hora que eu fico pensando assim Se a gente cresse tanto quanto o diabo crê A gente viveria sobrenatural de Deus Porque a gente duvida Tem hora Deus está falando Eu vou fazer Eu vou abrir Será mesmo Deus Será que não sei o que Não sei o que Então Eu sou cristã Eu sou evangélica Antes De eu ser cristã Eu me prostituía Com 12 anos Eu já estava na prostituição Eu fui me converter Eu já tinha Eu já tinha Eu tinha 24 anos Quando eu cheguei para Cristo Nessa transição De alcoolismo De casa derrubada Tanta coisa aconteceu Eu ganhei um Apelido Porque lá no mundo Todo mundo dá um apelido Para a gente Né Tem um que Eu tenho umas amigas ricas Vocês tem amiga rica? Tem né Todo mundo tem Se não tem Primeiro elas fingem Que é mais rica que a gente Eu tenho umas amigas ricas E as amigas ricas Estavam falando Dos filhos dela E aí As amigas ricas Estavam falando assim Meu filho Meu filho é um diamante Aí o meu filho O meu filho É uma pérola Minha filha É uma pérola Preciosa Aí o meu filho Não sei o que Eu falei Meu Deus O que o meu filho É sem gole Ajuda aí Aquelas mães Conversando né Aí eu soltei Meu filho É um petróleo Meu filho Carrega esse apelido Até hoje Petróleo No mundo É cheio De dar apelido Aquelas pessoas Que passaram Passaram Pelo mundo Da bebida Das drogas Da prostituição Eles tem um codinome Todos tem E o meu codinome É Sandrão Por que Sandrão? Briguenta Grandona Não respeitava Ninguém Batia na minha mãe Por isso que eu falo Que o que o filho Faz É o que ele vê Dentro da casa Eu via meu pai Batendo na minha mãe Eu achava que eu podia Batendo na minha mãe também É Não Você não vê criança De dois anos Dando tapa na cara da mãe A mãe fala Para filhinho Vai Não corrija agora Para você ver Não dá um Desperta moleque nele Para ver Não Tem filho Que com três anos Já está mandando na mãe Está tirando a priga da mãe Na força do ódio E a mãe está lá Cuidado com o cabelo Da mamãe Não Não corrija agora Não dá uma segurada agora Então era o que eu via Dentro da minha casa Quando eu vim para Jesus Eu precisei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto